A CIDADE NO BRASIL 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 E, por fim, Xavier Céu Almeida, sessão de coragem. Passamos de seguida ao Pernambuco do Artur Manuel de Andrade. Então, vamos iniciar a fotografia com todos os cunhados até agora. Convidamos todos os cunhados a vir aqui abaixo. Naturalmente que depois, no final, se cada um de vós quiser tirar a fotografia com o diploma, mas desde que sozinho, poderá fazê-lo, sem problema nenhum. Vamos lá, vai. Obrigado. 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 Bom, agora sim, vamos prosseguir com o prémio escolar do Dr. Manuel de Andrade. Começamos com a Ana Carolina Magalhães Braga de Andrade. Ana Carolina Ramos Marques. Bárbara Amado Albuquerque Santos e Vicente. Beatriz da Azevedo Maia de Sousa Braga. Felipe Martinho Ferreira. Helena Sofia Martins Andrade. Inês Carolina de Oliveira Pereira Soares. Aplausos. Inês Filipa Moreira Martins. Inês Mariana Moraes Fernandes. Aplausos. 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 José Edgar Alheia Cabreira. Aplausos. 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 Maria Eduarda de Toledo Chiarelli Ruben Filipe Silva Gameiro Tiago Miguel Pereira Bolinha Tomás António da Cunha Fernandes Verónica Ialovski de Quadros E por fim, Xavier Silva Oliveira Vamos então tirar novamente uma fotografia de toda a gente que foi chamada agora para receber um prémio Obrigado 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 Obrigado. 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 Diogo Lourenço Soares Oliveira. Guilherme de Sousa Almeida Girão. Obrigado. 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 Joana Beatriz Moreira Ferreira. Obrigado. Obrigada. 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 Maria Inês da Silva Valente. Marta Cristina Correia Gonçalves Rodrigo Manuel Martins Lemos E por fim, Telma Oliveira Batista Mais uma vez, tirar uma fotografia, por favor Obrigado Para terminar, o último prémio escolar do Dr. Guilherme Moreira E começamos com Ana Luísa Azevedo Grilo Andréia Filipe Afonseca Fernandes Bruna Florinda Fernandes Araújo Guilherme Santos de Oliveira Pires da Silva Inês Carolina de Oliveira Pereira Soares Joana Filipa Duarte Cozinho Raquel Lopes Barbosa Telma Oliveira Batista E por fim, Xavier Silva Oliveira Fica então terminada a entrega de prémios Outra fotografia, exatamente Obrigada 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 Bom, vamos então encerrar a sessão. A direcção da Faculdade de Direito, mais uma vez, dá orgulhosamente os cumprimentos a todos vós pelos prémios que conseguiram, que denotam esforço, dedicação e amor ao conhecimento. Isso é muito bom para vocês, é muito bom para a Faculdade. Queria também agradecer a presença do seu Vice-Reitor nesta sessão, assim como a Coordenadora do Primeiro Ciclo e, naturalmente, de todos os professores, de todos os colegas, de todos os representantes. Bem-ajam a todos e espero que à tarde continuem a acompanhar-nos nos festejos do aniversário da nossa Faculdade. Muito bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.